Clash of Clans dica, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Grande novidade no Clash of Clans, rapaziada Uma nova tropa, mais de ano que a gente espera Uma nova tropa, ela tá aí Essa coisa estranha, esse monstro azul O Lançador Lançador, cara Mano, eu fiquei olhando isso daí Eu fiquei alucinado, que bagulho louco, mano Vocês tão vendo aí na tela O vídeo de um gringo ali Que eu peguei na internet O Wicked, eu vou colocar o link dele na descrição também Esse é o A descrição do nosso monstro Nosso lançador O Bowler Cara, é muito louco Pelo que eu vi, ele lança umas bolas, umas bolas de pedra Vamos dizer assim E ele joga, as bolas quicam num alvo e caem no outro atrás Ele não tem preferência por defesas ou outras construções Qualquer coisa ele pega Eu vi ali no replay que vocês vão ver agora Que o cara solta os golems e por trás os Bowlers Cara, é muito louco Eu achei muito bonito mesmo O estilo dele é muito diferente do que a gente imaginava Veio realmente naquela nova Novo quartel negro Aquele quartel dark Como a gente imaginava também Tinha uma pedra lá em cima amassando o quartel E faz todo sentido Aqui nessa imagem aqui você vê Que ele quica no muro e cai no No canhão E aí ele vai também E pega um pouco ali do Na verdade ele quica no canhão e vai pra defesa aérea Olha que loucura E aí ele acaba pegando as duas Ele pega por área Oito minutos pra ele ficar pronto Aqui você vê direito Ele bate ali no quartel Tira um pouco de vida e cai no canhão lá atrás Então ele acaba pegando os dois Mas um pouco mais forte no primeiro alvo dele Mas olha que louco, cara Muito da hora mesmo, cara Eu achei que a Supercell mandou muito bem Parabéns mesmo, rapaziada Show de bola Eu vi ali no post do Lucas Clashofclans-dicas.com Pra vocês, .com.br Pra vocês darem uma olhada também Dá uma colada lá também Pra vocês verem Lá ele fala muita coisa a respeito Dessa, desse novo Dessa nova tropa Já nesse vídeo aqui, ó Ele fala também Os caras falam também Sobre estratégias Gova Que loucura, né Govabo Que seria Golem, Valkyria e o Bowler Aqui no Brasil vai ser lançador Então vai mudar um pouco aí O estilo da estratégia aí O nome da estratégia Mas, cara Olha que loucura isso daí, cara A força das Valkyrias Com ele por trás Dando paulado em tudo, mano Vai ser muito top Realmente Novas estratégias virão Com certeza Vou falar aqui pra vocês Ele dá dano em área Ele tem um alvo solo Ele tem alvo solo Espaço de habitação Que ele ocupa Oito minutos Oito minutos O treino dele A velocidade dele é 14 A imagem dele O gráfico dele É muito top Eu achei bacana demais E ele gosta das coisas simples da vida Drinks feitos com elixir negro E lançar pedras Ele curte também Seus produtores gigantes Quicam em um alvo E batem em outro E dão dano nos dois Porque ele dá dano em área Muito top, né rapaziada? E aí O que vocês acharam Dessa nova tropa Do Clash of Clans? Uma boa? Acharam zoado? Eu achei muito, muito top Acho que vocês vão curtir também É da hora que dá uma mexida Nas estratégias Nesse momento que a gente viu Muita mudança E todo mundo ficou meio assim, né? Mas cara Ontem saiu umas tropas muito top Níveis de tropas muito top Hoje saiu esse Monstrão Esse lançador Muito louco Ao meu ver Cara Acho que tá bacana E eu não vejo a hora De testar esse lançador Então é isso daí, rapaziada Pra não perder mais nada Se inscreve no canal Bruno Clash Deixa aquele like Comenta, favorita Compartilha Que eu tô olhando tudo Beleza? É nóis Um abraço Muito obrigado Fui! Fui!